Boa noite. Se você é daquele tipo de pessoa que quando você grava uma tela, você grava uma vista, você gosta de ter sua vista sempre daquele jeito, que todas as vezes que você vai fazer um show do zero, você usa sempre a mesma disposição de vista. Então, é pra você esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar a fazer um profile que você vai poder exportar pra qualquer show que você levar, sempre que você fizer entrar num festival, ou até mesmo se você for operar o show de outra pessoa, você vai operar o show da outra pessoa, mas qual que é a sua vista? Se você ficou curioso, aguarde um momento que logo você vai descobrir. Meu nome é Fabio Fazioli, conhecido como Xuxa, e esse é o Projeto X-Lite. E aí, galera, beleza? Vou dar um recado aqui pra vocês. Nosso canal aqui, vou abrir aqui pra vocês verem. Tá chegando perto de mil inscritos. Certo? A gente já tá aí com 741 inscritos. Se chegar a mil inscritos aí, eu vou fazer um vídeo especial pra vocês aí. Certo? Quando tiver perto de 900 e poucos inscritos, eu vou colocar uma votação pra vocês votarem no vídeo que vocês querem especial. E vocês vão escolher o vídeo de mil inscritos, o presente de vocês aí, de mil. Então, vai indicando pros amigos aí, que é pra gente conseguir chegar rapidinho nisso daí, eu poder fazer esse vídeo pra vocês aí. Então, vamos começar aqui. Na aula de hoje, eu vou falar pra vocês sobre Profile. O que é o Profile? O Profile é uma forma que você tem de carregar as suas coisas, suas vistas, seus presets, pra outro show, certo? Eu montei aqui algumas vistas, inclusive essas vistas aqui, exatamente do jeito que tá aqui, eu vou ensinar vocês na aula da terça-feira que vem. Então, fique ligado aí terça-feira que vem, que vocês vão tá olhando a aula de como faz essas telas aqui. Certo? Mas vamos pra aula de hoje aqui. Certo? Pra acessar a área de Profile, você vem em Setup, vem aqui em User e Profile Setup. Certo? Pode ver que aqui já tem alguns, certo? São os Profiles do meu show. Certo? Eu sempre exporto eles. Então, ó, eu vou deletar o Profile aqui, ó. Vou deletar. Ó, deletar e deletar. Certo? Essas telas aqui, elas continuam aqui, por quê? Porque essas telas aqui, elas estão no administrador, certo? São telas do administrador. não são telas de nenhum dos meus Profiles, certo? Então, você viu que eu deletei na condicionada, certo? Eu vou download, ó. Show Set. Vou colocar aqui, não quero salvar, né? Pra mostrar pra vocês de novo, ó. Setup. Use a Profile, ó. Tá aqui, ó. Se eu pegar o meu Profile, certo? Que é o meu Profile. dar um login nele. Botar minha senha. Vocês percebem? Aqui, ó. As telas mudaram. Agora, as telas são as do meu show com aviões. Ok? Se eu vir num setup, user Profile, vir no cabelinho, login, pode ver que as telas são parecidas. Por quê? Eu criei esse Profile pra ele a partir do meu show. Mas, tá vendo que aqui, ó, na tela de operação já tá diferente? Porque ele opera painel. Certo? Então, ele montou uma tela de operação de painel pra ele. Então, o resto tá igual. Por quê? Porque ele copiou o meu Profile e só modificou essa tela. Mas, quando você carrega o show dele, essa tela tá diferente. Se eu vir no setup, vamos ver o Profile. Vim no Administrador. E dá o login. Você vai carregar o Administrador, certo? Você volta pra tela de Administração, certo? Então, é a tela que eu criei. Então, como que a gente cria isso? Vamos lá, Setup. User. Vou apagar tudo que tem pra gente criar do zero. Pra vocês verem como faz. Então, vocês vão pegar o show de vocês dessa forma. Se vocês não tinham nenhuma tela. primeira coisa, você vai em New. Clica uma vez pra criar o New User. E uma vez pra você dar o nome. Vamos colocar lá, Xuxa Aula. Isso. Certo? Ou Xuxa Aula. Você pode colocar uma senha ou não. Vamos deixar sem senha. Aqui, ele tá pegando o Default, certo? O que que é o Default? O Default é o que vem gravado no Administrador. Então, você tá copiando o Administrador. Aqui são os direitos que você tem. Tá vendo? Direito de Administrador, você pode mexer em tudo. Direito de Setup, você pode mexer na parte de Setup. Direito de Programação, você só pode mexer na parte de Programação. Preset, você só pode mexer nos Presets. Você não pode criar, você só pode usar. Playback, você só pode utilizar o que tiver gravado. Ou seja, você só pode operar. Você não grava nada. E o None, você não tem direito nenhum. Você só consegue ver. Certo? Esse None, normalmente, você coloca quando você quer deixar um computador, uma mesa pra usar só de saída. Você vai lá e coloca um None nela pra as pessoas não conseguirem mexer e fazer cagada. Entendeu? Na hora que você tá operando o show. Vamos supor que a mesa ficou em cima do palco. Certo? A partir do momento que você criou, você tem as mesmas telas aqui, certo? Você copiou as telas. Setup. Só que você criando só um usuário. Aqui você criou um usuário, certo? Você ainda não consegue carregar suas telas em outro show. Você só consegue usar as telas nesse show. Quando você carregar isso daqui em outro show, você vai ter que escolher um profile de outra pessoa. Então, é aqui que você vem e cria seu profile, certo? New. Mesma coisa. No user profile, você vai colocar... Xuxa também. A Xuxa 1, certo? O Word é o seguinte. A gente não chegou ainda na explicação de Word. Mas o Word, por exemplo, você cria um Word 1. Quem estiver usando o Word 1, só consegue usar os moves que tiver peteado no universo 1. Você cria um Word 2 e Word 3. Então, você consegue dizer qual universo a pessoa consegue usar. E como não tem nenhum criado, aqui só tem o full e o noni. Certo? Ou seja, ou sem Word, ou com Word completo. Agora, se você criar as versões aqui embaixo, ele vai aparecendo aqui embaixo. Com só uma saída de MX, com duas saídas de MX. Você limita quantas saídas de MX a pessoa vai usar. Isso é bem legal quando você está usando em... aquelas mesas que você usa de... DMX. Você deixa tudo numa mesa principal para você e vai limitando o que as outras mesas podem usar, entendeu? E a informação, tanto em cima quanto embaixo, é só um campo para você escrever alguma coisa, alguma informação. Certo? Então, você criou um profile, certo? Então, a partir do momento que o seu profile está criado, se você vir em Xuxa, você pode mudar o profile aqui. Certo? Você mudou o profile. A partir do momento que você mudou o profile, ele está carregado a administrador, certo? Você vai dar um login. Ele não vai ter tela nenhum. Porque o profile Xuxa não tem tela nenhum. Então, vamos lá de novo. Setup. User profile. Você viu que até o tamanho das telas, que eu gosto de usar no 5, que fica grande, até o tamanho se perde. Porque é um profile novo. Vamos lá de novo. Setup. User profile. Vou mudar para administrador aqui. Você não consegue. Por quê? Porque ele está carregado. Você não consegue alterar um profile carregado. Então, você vem em administrador. Download ele no administrador. Volta lá no setup. Volta lá no setup. Daí, sim, você volta para administrador. Olha que é default. Download. Voltou as telas, está vendo? Ele fala assim, Poxa, mas eu não sabia disso. E comecei a criar minhas telas. Agora eu estou fudido. Vou ter que criar tudo de novo. Calma, gente. Calma. Preciso entrar em pânico. Vamos lá. Setup. User profile. Vamos apagar esse Xuxa1 aqui, ó. Vamos dar um copy profile no default. Então, paste profile. Você criou dois defaults. Vem nesse default e escreve Xuxa. 1. Please. Você criou uma cópia do default, certo? Só que com o seu nome. Você não consegue mexer porque está aqui. Então, vamos carregar. Vou carregar o guest para não ter que ficar colocando senha. Carrega o guest. Vem em setup. Está vendo, ó. O guest, ele não tem acesso. Convidado. O tipo de acesso do convidado não deixa você entrar nessa área. Poxa, fudeu. O que eu faço? Eu entrei nessa área que estou perdido. Você vai lá. Em tools. Certo? Em tools você tem acesso. Dá um login. Daqui você vai ter que escrever o seu profile. Xuxa. Aula. Viu? Vamos lá de novo. Eu tenho acesso. A user. Viu? Você pode escrever administrator e colocar senha. Vou colocar Xuxa aula. Como não tem senha, ele não pediu senha. Olha aqui, ó. O guest, ele só tem direito de disparar. Certo? Então, vamos lá. Vamos carregar o administrador. Senha. User profile, ó. Aqui você não consegue mudar, tá vendo? Aqui mostra quem está logado. Se tiver várias máquinas logadas, você consegue ver os que estão logados aqui. Vai aparecer aqui também a numeração. Vamos pegar o Xuxa aqui, que está em default. Vamos mudar ele para Xuxa 1. Certo? Vamos dar um login. E aqui minhas telas. Agora, se eu criar uma tela nova, vamos criar uma tela de qualquer coisa aqui. Playback, vai? Criar uma tela nova de playback aqui. Se eu pegar o setup. User. E vir no administrador e dar um login. Você vai ver que a tela que a gente criou não está aqui, tá vendo? Porque a gente só criou ela agora dentro do Xuxa. Agora, aquela tela que a gente criou no profile do Xuxa, ela vai existir agora. No administrador ela não existe mais. Certo? O que eu costumo fazer no meu show é o seguinte. Eu crio sempre o que eu quero criar no administrador. Depois eu copio do administrador para o meu profile. Então, eu sempre tenho os dois. Mas daí é com vocês. É só um conselho. No meu show fica administrador. Certo? Então. Vamos lá de novo. Vamos ver o profile. Lembrando. Você consegue. Quando você está no administrador, você consegue tirar os direitos, entendeu? Por exemplo. Vou colocar em playback. E vou dar um login aqui. Viu? Não consigo mexer em patch, tá vendo? Não consigo mexer em algumas configurações. Mas não consigo entrar em patch. Lembrando mais uma vez. Quando vai acontecer isso, você vem em tools. Login. Administrator. E entra na tela, beleza? Acho que a aula de hoje ficou bem rápida, mas ficou uma aula bem interessante. Certo? Eu quero que vocês deixem o comentário aqui, dizendo se vocês usam ou não usam profile. E só para completar aqui, para quem está fora de profile, backup. Quando você vai dar um load show, você está aqui, ó. Aviões, por exemplo. Aviões, por exemplo. Março 3. Está vendo? Network. User Profiles. Quando você clica aqui, é para você trazer os profiles que você tem carregado no show. Por exemplo, eu vou dar um show sem marcar. Not save. Está vendo, ó. Setup. User Profile. Está vendo? Eu só tenho o Xuxa. Eu não tenho o usuário aqui que eu uso na estrada no dia a dia, entendeu? Ou seja, eu vou ter que mexer tudo de novo. Ele veio em administrador, entendeu? Agora, se eu pegar um backup, load show. Vou pegar. Show de fevereiro aqui, está vendo? Vou dar o User Profile. Vou dar o download. Not save. Esse show, eu peguei um show em branco. Vamos lá de novo, ó. Backup, load. Pegar esse março aqui, ó. Deixar o Profile marcado. Carregou. Setup. A User Profile, ó. Está aqui meu usuário, entendeu? Não é só eu entrar no meu... Se acontecer isso com vocês, de até onde vocês não vêm, Quer dizer que o show estava em administrador no show de outra pessoa, entendeu? Por isso que o seu hotel não veio. Então, você vem no backup. E dá um... Backup não, no setup. User Profile. E carrega seu usuário. Sem... Está aqui minhas telas normais, de volta. Tudo do jeito que eu deixei, entendeu? Beleza? Vamos lá, backup, ó. Load, vou voltar para a aula 7. Deixar o Profile desligado, ó. 1. Está vendo? Eu não puxei. Eu não puxei o Xuxa Aula. Está vendo? O administrador, ele vem sempre. Então, como o administrador vem sempre, Essas telas estão criadas no administrador. Então, por isso que dá a impressão que não... Ela veio, mas ela não veio a minha tela 7 aqui que eu quero, está vendo? Que a gente criou, ó. Por quê? Porque eu não... Dei a opção de vir o Profile, está vendo? Então, não veio o Xuxa Aula. Agora, se eu pegar... Packup. Load Show. Aula 7. Marcar o Profile. Deixe aqui o patch. Ó, a gente tem... Nossa tela aqui, certo? Aquela tela que a gente perdeu. Ela está aqui. Certo? Então, é assim que funciona. Daí, só mais uma curiosidade aqui também que eu tinha esquecido. Usar Profile, ó. Você consegue pegar um Profile seu, exportar ele para uma pendrive. E depois você consegue importar ele de uma pendrive, certo? Você consegue passar de um comprador para outro. Então, você cria o usuário na hora, certo? E manda seu Profile. Ó, o usuário você consegue, ó. Colocar um novo, deletar. Você copiar um usuário e passar um usuário, certo? Você não consegue exportar o usuário. Agora, o Profile você consegue importar e exportar. Beleza? Outra coisa. Toma cuidado. Colocar muito Profile, que cada Profile carrega uma informação completa de um Show. Ou seja, se seu Show tem 3 megas, se tiver 3 usuários, ele vai ter 9 megas. Se você tiver 15 usuários, ele vai ter 15 vezes 3 megas, 45 megas. Quanto mais usuário, mais pesado seu Show vai ficar. Então, você não pode deixar muito Profile não, beleza? Usuário você pode ter vários. Agora, Profile, é bom você ter uns 2, 3 no máximo no seu Show. Mas que isso você vai prejudicar seu Show. Então, é um abraço. Certo? Vou deixar agora aqui meu recado sobre a área VIP. A área VIP, gente, está bem legal. Muita gente aí se inscrevendo, bastante gente pedindo informação sobre a área VIP. Certo? É uma área que está valendo a pena. Pessoas assim que começaram do zero, já estão aí criando seu aparelho. Já estão pegando aparelhos diferentes na estrada e conseguindo resolver o problema na estrada. Então, para quem é iniciante aí e quiser entrar para a área VIP. Ou até mesmo para quem já opera alguma coisa, mas tem bastante dúvida na estrada. Está valendo a pena. Me procura aí. Até dia 1º. Eu ainda vou manter o preço. A partir do dia 1º vai ter um reajuste aí. Mas vamos aí. Quem quiser me procurar até dia 1º. O meu número está aí no final do vídeo. Está ok? Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.